Colegas, boa tarde. Eu estou aqui no Congresso Nacional, na porta do Colégio de Líderes. O deputado Toninho saiu da reunião para nos prestigiar com a presença dele e nos dá a oportunidade de agradecê-lo por colocar em discussão um tema fundamental, que é a possibilidade da transação ser feita não só na PGFM, mas também na Receita Federal. O deputado, por meio de uma emenda parlamentar no PL15, colocou esse tema em discussão e, por isso, hoje a Casa está debatendo e nós podemos ter um avanço importante nesse tema. Então, eu vim agradecer ao deputado Toninho e gostaria de escutar também as suas palavras. Floriano, nossa companhia, já estamos conversando várias vezes. Zaque, é o seguinte, nós não estamos defendendo na Receita e nos procuradores. Nós defendemos a melhor solução para o país. Essa transação feita pela Receita, ela fica mais próxima do cidadão, aquele que quer pagar. Então, eu vejo que a emenda é fundamental para que isso venha a facilitar essa transação e a Receita tem uma capacidade, uma condição de fazer isso de forma muito tranquila. Eu queria reafirmar a nossa disposição de contribuir tecnicamente no contexto dessa emenda. Acho que a gente tentou, na maior parte do tempo, ser... Sem dúvida, nós tivemos, assim, uma participação muito grande do cidadão físico, porque nos deu o entendimento para poder defender uma causa. Eu sempre queria defendê-la e hoje, com o conhecimento adquirido através do nosso amigo Floriano, foi o que nós esteve lá me explicando, junto com outras pessoas, junto com a minha equipe, né? A gente pôde entender o processo como um todo e, sem dúvida alguma, essa emenda e agora, como vai ser retirada a urgência, vai ser rediscutido esse projeto. Espero que o ministro Haddad, que confideceu a mim, que ele realmente concorda com essa forma de atuação da Receita, um novo projeto venha para cá e aí, sem dúvida alguma, nós vamos ter mais tranquilidade para resolver esse problema. Obrigado pela ajuda. Estamos aqui, sempre juntos, trabalhando por um país melhor. Obrigado, doutor.